Final de semana, o parango tocando Tony Salles cantando e as minas lançando É o que? É lá que fala, é, lá que fala O uísque fala, é, é lama que fala, é Nós vim virando, eu vou por na matagem Nós vim virando Chega a hora, meninas! Ê, tá com o bumbum, tá? É que é isso, hein? É assim Tanto que bate, tanto que bate, tanto que bate Lá do chão, tanto que bate Que swing é esse aí? É inconfundível Tá no chão, tanto que bate Que tá Pedradão, legal Ê, tá com o bumbum, tá mais Ê, tá com o bumbum Nesse swing É, 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 é É, 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 é Final de semana O parango tocando Tony Salles cantando E as minas dançando É o que? O pai que fala, é O pai que não quer falar, é O uísque fala, né É louro, legal Novinho e Fernando Eu vou na maldade Chegou a hora, meninas Eita, tudo bom, vai Vem a grandão, legal Chama no swing Eita, tudo bom, vai Eita, tudo bom, vai Vem a grandão, legal Eita, tudo bom, vai Vem a grandão, legal